Hoje a gente vai falar sobre insegurança, insegurança e esse monte de nãos que a gente recebe. E é muito importante a gente falar disso, porque é uma coisa que trava muita gente, né? As pessoas travam nesse processo da insegurança, de não ter resistência para levar os nãos. Então, assim, uma coisa que eu quero começar falando já, bora começar o Café com a Nádia quente, né? Já quero começar falando disso, tá? Insegurança é uma coisa que todo mundo tem. Não é uma característica só das pessoas tímidas, só das pessoas mais quietas, não é uma característica dos nerds, não é uma característica das mulheres ou dos homens, não. Então, insegurança é uma coisa que todo indivíduo tem, alguns mais, alguns menos, alguns são mais seguros, outros têm mais certeza do que querem, mas assim, insegurança é uma coisa que todo mundo carrega, tá? E por mais que você seja uma pessoa desenvolta, que você não tenha problema com timidez, por mais que você seja uma pessoa comunicativa, ir pra cima, e você vai ter insegurança. Você vai ter insegurança sobre, vamos colocar as inseguranças que acompanham a gente a vida inteira, né? A gente tem insegurança quando é pequeno, quando a gente tá aprendendo determinadas coisas, a gente tem insegurança com relação aos nossos pais, se a gente tá agradando, a gente tem insegurança com relação ao nosso corpo, a gente tem insegurança com relação à nossa aparência, a nossa beleza, nosso cabelo, nossos dentes, nosso sorriso, a nossa comunicação, insegurança com relação à nossa voz, né? A gente, muitas vezes, acha a nossa voz feia, né? A gente acha que a gente não tá sendo bom o bastante, que a gente não é bonito o bastante igual aquela menina mais bonita da escola, e que a gente não é bonito o bastante pra aquele menino bonito que a gente acha que a gente é apaixonado na escola, enfim, e a gente vai crescendo, e aos poucos, conforme a gente vai adquirindo conhecimento, conforme a gente vai descobrindo o mundo, conforme a gente vai evoluindo, amadurecendo, a gente vai ficando mais seguro. Então, assim, a segurança, ela tá intimamente ligada ao quê? A adquirir conhecimento, a você conseguir ter informação, a você entender você mesmo, o autoconhecimento, e você entender o mundo, as relações sociais, a sociedade e tudo mais. Então, tá intimamente ligado com isso. Então, a gente já vê aqui que o conhecimento, porque quando a gente vai conhecendo a história, por exemplo, que a gente vai conhecendo a nossa história, a história dos nossos antepassados, a gente vai conhecendo a história dos escravos, e a gente vem vindo, conhecendo a história do Brasil, a história do mundo, a escravidão, a gente vem conhecendo a evolução da mulher, que a mulher era subjugada e ela foi alcançando espaço, enfim, feminismo, etc, etc. A gente vai se munindo de informação, a gente vai se munindo de conhecimento, a gente vai se munindo de coisas, pra quê? Pra que a gente se sinta mais seguro. Então, a gente vai descobrindo que o cabelo cacheado é bonito, a gente vai descobrindo que a pele com sarda é bonita, que o diferente também é bonito, a gente vai descobrindo que todo tipo de voz é bonita, e aos poucos a gente vai chegando nisso, porque a gente cresce com preconceitos na nossa cabeça, a gente cresce com ideias preconcebidas, por exemplo, vou dar o exemplo do rádio e da voz, né? Nós temos na nossa cabeça uma concepção de que o locutor de rádio só é, o locutor e a locutora, que só serve pra essa locutor uma pessoa que tem uma iluminação e o dom da voz, sendo que todo mundo fala e todo mundo tem uma voz maravilhosa e a voz é a nossa identidade mais única. Depois da nossa impressão digital e nosso DNA, a voz é uma das coisas mais únicas do universo. E aí, as pessoas, elas têm no subconsciente dela, não só as pessoas, eu também, tá, gente? Eu também cresci com esse pensamento de que pra ser locutor, a pessoa precisa ter um vozeirão grave e tá muito ligado ao subconsciente, aquela vozzona que representa, de repente, o teu avô, o teu pai, ou aquele galã da TV, né? Aquele, o Tarcísio Meira, né? O Tony Ramos, o outro lá... Ô, gente, esqueci... O que meu pai parece? O Antônio Fagundes. Gente, meu pai parece o Antônio Fagundes, vocês sabiam? Parece. E assim, você vai criando personagens na sua cabeça, por exemplo, o Richard Gere, de Uma Linda Mulher, né? O Tom Cruise em Top Gun. Isso, gente, tô falando de filmes da minha época, quem tá... Vocês já sabem a minha idade agora, né? Já entreguei total, assim. Mas, independente, vamos vindo. Vamos vindo pras novas gerações, né? Brad Pitt e os homens, que, na verdade, são homens normais, que têm todos os problemas dos homens normais, mas a gente começa a achar que eles são figuras, né? Que representam. Ah, então, pra ser ator, tem que ser lindo, igual o Brad Pitt. Ou pra ser locutor, tem que ter a voz do Ferreira Martins, né? E a gente vai colocando esses preconceitos na nossa cabeça. Porque isso tudo, gente, é preconceito, né? E aí, a gente não entende por que que uma menina adolescente não consegue, de repente, se apaixonar por um homem negro. Ah, mas não é preconceito. Gente, é preconceito. É vinha de uma sociedade que não existia representatividade negra. Você não via atores negros lindos na televisão. Hoje a gente vê. A gente teve um presidente da República Negro, graças a Deus Senhor, pra que a gente entenda isso. E as coisas vieram mudando, né? Hoje a gente vê cabelos cacheados na televisão, mas antigamente a gente não via. O cabelo era alisado, o cabelo era forçado a alisar. Não tinha uma aceitação desse cabelo. E o cabelo, quando era armado e cacheado, tava feio. Tava desarrumado, né? E não tá bonito. Enfim, isso são exemplos, isso são só pequenos exemplos de coisas que muitas vezes deixam a gente muito inseguro. A gente não se sente representado, né? Antigamente com as gordinhas, por exemplo, era muito assim. A gente não se sentia representada. Por quê? Não tinha calça pra gordinha, calça jeans pra gordinha é impossível. Quando eu era adolescente, pelo amor de Deus, nunca na vida eu consegui vestir uma calça de marca que servisse em mim. As calças que serviam em mim era tudo calça masculina. Porque eu tinha um bundão, eu era gordinha. E não cabia. Eu tinha que comprar uma calça masculina e ir lá e fazer pence. Porque não dava certo em mim. E é assim, gente. E enfim. Então, esses conceitos todos, esses preconceitos todos que a gente tem, que vem da nossa sociedade, que vem enraizado na gente, que a gente nem percebe, isso faz a criança ficar insegura, isso faz o adolescente ficar inseguro porque ele não se identifica, né? Por exemplo, quando você vai numa escola particular e você vê que 90% das crianças são clarinhas e branquinhas, e aí de repente tem um menino negro, que é o caso do meu filho, por exemplo, do meu enteado. Gente, ele é negro. E aí, sabe quando não se encaixa? Parece que não se encaixa ali. Tá? Então assim, e aí quando ele vai pra escola pública, ele teve um professor que disse pra ele o seguinte, você nunca vai ser médico, você nunca vai ser porque você é negro, você não vai ter oportunidade. Então assim, a gente vem com esses problemas, as pessoas trazem isso, e aí pra você desfazer tudo isso, desfazer esses nós do dia a dia, gente, eu demorei muito pra me aceitar. Eu queria ser magra, eu queria ser igual às meninas que eram capa da capricho. Então eu vivi uma adolescência infeliz. Por quê? Porque eu não queria ser eu mesma. Um dia, vou contar uma coisa pra vocês, meu pai achava que eu era lésbica até, depois dessa história, mas acabou que eu não fui, gente. Mas tudo bem, se eu fosse, tava ótimo também. Mas enfim, eu não, eu acabei não, mas eu tive um momento de crise na minha adolescência que eu cheguei a postar, a colar um pôster de uma playboy na parede do meu quarto, da Magda Cotroff na época, que ela era considerada o bumbum mais bonito do Brasil, e o meu pai se assustou com aquilo, ele achou assim, que eu gostava de meninas. Imagina a cabeça do meu pai, né? E eu também, naquela fase de adolescência, descobrindo tudo. Por quê, gente? Porque eu não me reconhecia no meu corpo, eu não queria aquele corpo, eu queria ser magra. Eu queria ser magra e queria ter o corpo da Magda Cotroff. Por quê? Porque aquilo tava tão na televisão, aquilo tava tão na mídia, aquilo tava tão, tão, tão enraizado nas capas de revista, e até hoje é assim. Porém, hoje, há uma igualdade, há uma busca pela diferença, há uma busca pelo diferente. Hoje a gente vê uma mulher, por exemplo, como a Jojo Tadinho, fazendo sucesso no ritmo dela, no estilo dela, mas, cara, tá na mídia e tá fazendo sucesso, porque representa um monte de outras mulheres gordinhas, um monte de outras mulheres que nunca na vida puderam mostrar o peito, que nunca na vida puderam mostrar a bunda, porque eram consideradas feias. Enfim, hoje, graças a Deus, as coisas estão caminhando pra uma leve mudança. Vai demorar muito ainda? Porque, gente, é incrível como as pessoas não aceitam o que não é o padrão. Quer dizer, você pode ver uma mulher magra pelada que tá tudo bem, mas se ela for gordinha, ela não pode ficar pelada. Porque, ai, nossa, ela tem que, ela tem que ver que isso não é pra ela. Oi? Tipo, como assim, gente? Vocês entendem? Então, assim, é complicado. E o brasileiro, ele é muito pior em alguns preconceitos, ele é muito pior em um monte de coisas, né? Quer dizer, pode pra um homem tal e tal e tal, mas pro homem x e x... Porra! Como assim que é bonito ver? Então, tá. Só pode fazer capa de revista sexy se a mulher tiver dentro das medidas padrão. Quer dizer que se ela não tiver, não pode. Ah, só pode se for branquinha. Ah, porque o resto não pode. Gente, então, assim, graças a Deus, Senhor, nós estamos caminhando pra uma aceitação maior, a nossa sociedade está evoluindo, os nossos adolescentes já têm essa cabeça mais aberta e eles já estão caminhando pra essas aceitações, né? Então, isso é muito importante, faz toda a diferença no processo. E aí, as nossas inseguranças, falando das nossas inseguranças, elas vêm disso. Elas vêm do nosso pai, de repente, falar pra gente que nunca tá bom. Ela vem da nossa mãe. Ai, menina, para de comer, você tá muito gorda. Nossa, olha essa barriga, olha isso, olha aquilo. Nunca nos aceita daquele jeito, tá sempre errado, nunca tá bom. E isso, gente, eu não tô dizendo que acontece em todas as famílias, mas acontece em muitas famílias, tá? E tudo bem, a mãe e o pai estão tentando fazer o melhor deles, né? Porque eles fazem dentro do limite deles e dentro do que eles entendem que é uma boa educação. E pra muitos pais, a boa educação é só falar que não. Ah, você não pode. Ah, você tá gorda. Ah, você tá feia. Ah, esse cabelo tá um grenho. Ah, tá parecendo uma bruxa. Ah, enfim, fala sem pensar. Mas aquilo vai ficando, aquilo vai ficando tatuado no nosso cérebro. Aquilo vai ficando marcado na gente e chega no futuro, a gente não consegue nem perceber por que que a gente acha a nossa voz feia. Ah, a tua voz é irritante. Ah, minha voz é irritante. Eu vejo muitas pessoas nos comentários falando assim pra mim. Ai, minha voz é de taquara rachada. Ai, minha voz é horrível. Cara, como assim a tua voz é horrível? A tua voz é linda. A tua voz é a tua identidade. Como assim você pode dizer que a tua voz é horrível? Isso foi alguma coisa que alguém colocou na tua cabeça. Então, vocês entendem? É muito sério isso. A pessoa, ela não tirou que a voz dela é feia da cabeça dela. alguém falou pra ela que ela não tem voz praquilo, que ela não serve praquilo, que não dá pra ela, que ó, você é ótimo fazendo tal coisa, mas ó, não vai cantar, porque se você resolver cantar, tá todo mundo lascado. Você é péssima. Como se ela não pudesse aprender, como se ela não pudesse treinar, como se ela não pudesse evoluir, não é verdade? Então assim, gente, agora vamos voltar pra voz, tá? Eu, todos os dias, no meu trabalho, na minha carreira, no meu estúdio ali, onde eu gravo meu material, onde eu mando pro cliente, onde eu faço prospecção e onde eu busco clientes, tá? Todos os dias, eu recebo muito mais nãos do que sims. Se eu recebesse só sim, a minha voz tava em todo material que você vê na internet e que você vê na televisão, né? Então assim, quando uma pessoa faz um comercial, quer dizer que outra pessoa recebeu não. Quando uma pessoa consegue um trabalho, quer dizer que outra pessoa recebeu um não. Se foi uma concorrência, óbvio. Mas mesmo assim, na hora da escolha, que o produtor vai escolher uma voz X, com perfil X, ele falou não pra mais um monte de vozes, né? Então assim, veja bem, você, você, toda vez que você escolhe uma coisa, você tá falando não pra outra. Toda vez que você seleciona um candidato, você tá falando não pra outros. E tudo é não. A gente recebe não diariamente na nossa vida. Desde pequenininho, a gente tá recebendo não. A gente levanta, cai, não mexe aí meu filho, não sobe aí minha filha, não põe o dedo que vai levar choque, não sobe na mesa. A primeira palavra que a criança aprende é o não. E engraçado como a gente não consegue lidar com os nãos do nosso dia a dia. É muito difícil. E isso vai deixando a gente muito inseguro. Eu, quando comecei, demorei muito pra chegar num momento de segurança. E pra entender que não era comigo, não era comigo e não era com a minha voz e não era com a minha interpretação. É que, de repente, naquele momento, eu não consegui chegar no que o cliente queria ou, naquele momento, a voz da outra locutora, da minha concorrente ou da minha colega ou da minha amiga ou da outra pessoa que participou tava mais dentro do perfil daquele trabalho. Então, não tem nada a ver com você. Não tem nada a ver comigo. Não tem nada a ver com a nossa voz. Tem a ver com o gosto da outra pessoa. Tem a ver com o perfil do trabalho. Tem a ver com o que tá acontecendo naquele momento e com a minha se eu cheguei naquele resultado. Não é verdade? Então, tudo faz parte de um processo. E a gente não pode tomar esses nãos. A gente não pode tomar esses nãos como pessoais. Eles são nãos. que são válidos, são do dia a dia do trabalho. Faz parte do processo a gente levar, não. Faz parte do processo de crescimento, de melhora e tudo mais. E aí, como que a gente... Nádia, me perguntaram muito isso, gente. Eu mando uma pesquisa pro pessoal da minha audiência e tal e eu pergunto assim pra eles. O que você me perguntaria se a gente tivesse a chance de tomar um café juntos? E muita gente, muita gente mesmo, me pergunta assim, como é que você faz pra você não se abalar? Qual que é o teu segredo, Nádia? Por que que você tá sempre alegre? Por que que você tá sempre pra cima? Como você consegue manter essa energia e você lidar com os nãos? Gente, eu não sei se é uma exclusividade minha isso, mas eu sou muito resiliente, eu caio em pé. Eu levo uma rasteira, eu levo um não, eu já tô caindo, levantando. Eu não dou tempo nem da minha bunda bater no chão. Por quê? Porque assim, tá na maneira como você lida com as coisas. A vida tá aí pra bater na tua cara 24 horas. Eu tive um pai que foi bem severo na minha adolescência, assim, foi um pai maravilhoso porque eu fui filha única durante 9 anos, aí depois veio meu irmão. E meu pai era muito rígido, sabe? Mas me levava pra todos os lugares e eu andava com ele no campo de futebol e eu ia pra todos os lugares pra marcenaria, então assim, eu andava no meio dos homens. Então eu falo pra Lavão palavrão pra caramba justamente porque convivi no meio de homem, de marceneiro, entendeu? Enfim. E aí, aquilo ali me trouxe uma segurança, eu não sei se porque eu convivi no meio dos homens e no campo de futebol e treinava junto, pequenininha, 7 anos de idade, gente, eu treinava junto com os jogadores do meu pai que ele era técnico de futebol também, ele era marceneiro e técnico de futebol. E aí, cara, eu não sei se porque eu andei naquele meio e eles são todos seguros e tinha que fazer e tinha que provar e tinha que dar, eu era muito pra frente, eu sempre fui muito pra frente e isso me deu talvez não ser menininha, essa menininha frágil que tipo se deixava abater por qualquer coisa, sabe? Talvez eu não, mas só que eu tinha também uma insegurança muito grande, eu achava que as pessoas não iam gostar de mim e aí eu lembro que eu tinha que dar presente pra professora porque eu achava que a professora só ia gostar de mim se eu desse presente pra ela. Eu tinha essa insegurança, eu lembro disso, claramente, eu obrigava minha mãe a comprar presente pra professora, eu passava na papelaria e comprava figurinha, adesivinho pra levar pra professora. É, é muito louco isso e eu me lembro claramente porque eu achava que a professora poderia não gostar de mim. Gente, olha só, isso com seis anos de idade, por que será, né, que a gente tem isso na cabeça da gente? E de onde vem isso, essa insegurança? É uma coisa que é muito, vem de coisas que a gente nem se lembra, que pode ter vindo do meu nascimento, do meu parto, pode ter vindo, enfim, a gente não sabe de onde vem, mas tá ali, né? E a insegurança, ela paira. E mesmo eu tendo isso, de achar que a professora não ia gostar de mim, eu mesmo assim, eu me mantinha, sabe? Eu era muito segura no sentido de manter a aparência. Eu podia estar me roendo por dentro, mas eu mantinha a linha. Então, assim, talvez essa convivência tenha me ajudado muito, talvez o fato de o meu pai ser muito presente, essa figura masculina tenha me ajudado muito a ser segura, a ser, né, bocuda, e dar minha opinião, e falar, e... Cara, eu era respondona, eu apanhava na boca, eu levava tapa na boca porque eu respondia tudo. Não tinha, cara, não tinha uma coisa que eu não retrucava, não tinha uma coisa que eu não tinha uma coisa pra falar em cima, eu era esse tipo de pessoa, que eu falava o negócio, mas por que que eu tenho que fazer isso? E eu questionava, e eu, ah, eu nunca fui de baixar a cabeça e fazer uma coisa sem saber por que eu tava fazendo, sabe? Sério, tipo assim, cara, e os meninos às vezes vinham, sabe aqueles meninos querendo te inibir, e querendo, é, porque você tem que fazer, porque senão a gente vai contar pro seu pai. Cara, eu, a hora que falava assim, a gente vai contar pro seu pai, eu falava assim, conta pro meu pai, quero ver você contar pro meu pai, vai lá contar pro meu pai. Eu era assim, sabe, eu era bocuda, e eu respondia pra qualquer pessoa. Mal educada, eu acho que eu era. Ave Maria, gente, que feio. Mas não, eu acho que essa coisa da presença do meu pai, o meu pai cuidava de mim muito, porque minha mãe dava aula, então eu passava muito tempo com o meu pai, isso me dava uma segurança muito grande. Talvez, pais, vocês precisam ficar mais perto das suas filhas, e dar um pouco mais dessa coisa pra elas, sabe? Dessa segurança diante do mundo, e dizer pra elas que elas são maravilhosas, e dizer pra elas que elas são inteligentes, e que elas podem tudo. Talvez, falta isso nas famílias, né? Um pouco. É óbvio que não é só isso, mas talvez falta um pouco de a tua família dizer pra você que você pode, que você é linda, que você é maravilhosa, que você é foda na tua hora, que você deve fazer, que nada te impede, que nada vai te impedir, que você tem o poder. porque eu me lembro, eu me sentia poderosa, e eu me sentia poderosa, e tudo que eu falava que eu ia ser, eu queria ser, e eu acreditava naquilo com força, sabe? Então, assim, gente, eu acho que acreditar em si, acreditar na tua força, acreditar no teu poder, acreditar que você é capaz, isso faz toda a diferença na hora de você se sentir seguro ou não. E isso tá muito ligado a tua família e a como você é tratado dentro de casa, né? Porque se o teu pai e a tua mãe ficam te podando 24 horas, e se você faz isso com o seu filho, para pra pensar. Porque isso é pra refletir mesmo, né? Você tem que dar poder pra essa criança decidir, você tem que dar poder pra essa criança, não, eu consigo, eu vou fazer. E deixar, deixar ela errar, deixar ela derrubar, deixar ela quebrar, deixar ela sujar, enfim, é um pouco montessoriano isso, né? Deixar a criança aprender errando, e faz parte. Se toda hora que ela quiser falar uma palavra, você completar pra ela, ela nunca vai aprender a falar. Se toda hora que ela for fazer uma coisa, aí deixa que a mamãe faz, ela nunca vai aprender a fazer. Então assim, essa questão de você não deixar o teu filho fazer, e você não deixar ele errar, e não deixar ele demorar, e não deixar as coisas acontecerem como elas têm que seguir, isso é muito louco, que você tem que deixar. Você tem que deixar, porque é isso que vai fazer ele se sentir seguro, e é isso que vai fazer ele se sentir bem pra tentar, pra tentar outras coisas, outros voos, né? Então assim, eu lido com o não dessa maneira, eu não levo o não pra mim. Ah, ok, ele não gostou da minha voz, eu vou perguntar o que eu posso melhorar, e por que que a minha voz não foi aprovada, ou por que que aquilo aconteceu, e vou tentar evoluir dali. Porque, gente, pode ser que ele não gostou do meu sotaque, pode ser que o cliente não gostou do meu timbre, pode ser que a outra voz da outra pessoa conseguiu interpretar melhor, pode ser que o preço da outra pessoa tava melhor, tem várias coisas no processo que podem interferir. E é legal, é legal você tentar descobrir por que que você não foi aprovado, mas é legal também você entender que aquilo ali é um teste, e que aquilo ali é uma concorrência, e que, pô, a outra pessoa pode ter ido melhor que você, ok? Então assim, isso, você entender isso que não é pessoal, que não é com você, que não parte de você, e uma coisa que você tem que ter consciência, você fez o seu melhor? Se você fez o seu melhor, meu, esteja em paz com isso, agora, se você não respondeu o cliente na hora, se você entregou um áudio de péssima qualidade, se você não aqueceu, entregou um áudio cheio de barulho na tua boca, se você não fez a tua melhor interpretação, se você não buscou o teu melhor, aí, é um sinal de alerta. quando você não tá fazendo o seu melhor, quando você não tá buscando se desenvolver pra entregar o seu melhor, aí, você tem que olhar pra você e falar, porra, será que eu tô fazendo a minha parte? Pô, eu tava dormindo na hora que o cliente falou comigo, eu não acordei, eu demorei pra responder, ah, eu fiz só uma vez, e eu poderia ter feito mais três vezes e ter ficado melhor, ah, eu não me aqueci, ah, eu não fiz o básico, ah, eu não fiz minha tarefa de casa, quando isso tá acontecendo, aí sim, você tem que olhar pra você e você tem que pensar, poxa, eu poderia ter feito melhor, vou fazer melhor da próxima vez, e ter resiliência pra entender isso, que talvez foi uma culpa tua, talvez foi uma falha tua, talvez foi uma coisa que precisava acontecer pra você se ligar, pô, preciso melhorar, pô, isso aqui não vai dar certo, pô, e às vezes, não é nada disso, às vezes foi só uma escolha do cliente, eu participei de um teste do Google, ah, um teste recente, que era pro Dia dos Pais, inclusive, e aí aconteceu o seguinte, o cliente me mandou de volta, falou assim, olha, o cliente gostou muito da tua voz, você tá entre as escolhidas, mas a gente precisa que você faça isso aqui com uma voz mais jovem, aí eu fui e fiz, e eu fiz, e eu achei que eu fiz o meu melhor ali, porém, gente, vocês entendam que se ele pegar uma locutora de 20 anos, com uma voz super natural mais jovem, e eu tenho 46, pode ser que aquela voz da menina de 20 anos seja muito mais o perfil que eles queiram, por quê? Porque o perfil que eles queriam era uma voz de 20 anos, então assim, é uma coisa que eu não vou me culpar, eu fiz o meu melhor, eu entreguei o meu melhor naquela concorrência, mas talvez o perfil que o cliente queria não era o meu, vocês conseguem entender? Isso faz muito sentido, tá? Então assim, você também entender que você, às vezes, não tá naquele perfil, e que talvez o cliente esteja buscando uma coisa que ele nem sabe o que ele quer, e que você tá tentando, você fez o seu melhor e que não era o seu momento, ok? Então isso vai acontecer muito no meio do caminho, no processo, tá? Isso faz muito parte. E aí, Nádia? Ah, mas Nádia, eu fico triste, ah, eu não consigo me recuperar, ah, eu quero ter sempre a última palavra, ah, mas por quê? Ah, mas como? Ah, mas, ah, gente, você tem que começar a ter maturidade, você tem que realmente entender o porquê, mas assim, você não tem que forçar, porque muitas vezes o cliente não vai nem conseguir te explicar por que que ele te deu um não. Ele só vai dizer, ah, foi escolha do cliente final. Mas o que que você pode fazer nesse caso? Você pode perguntar, olha, você gostou do meu áudio? Tinha algum problema? Você gostou da qualidade? Você achou que eu consegui chegar na interpretação? Seja honesto e peça um feedback, porque, olha, o que eu entendo de produtores é que eles não falam o porquê até que você pergunte. Então, pergunta. Não custa nada você perguntar. E, às vezes, não vai dar em nada. Às vezes, ele só vai falar assim, desconversar, e falar, ah, mas, às vezes, pode ser que ele te dê um feedback muito rico que você pode usar pra tua evolução. Porém, pode acontecer do cara só querer te criticar? Pode acontecer. E aí, vem uma coisa que eu sempre digo pros meus alunos e eu sempre digo pra quem me acompanha aqui, e eu sempre digo pra você que tá aí, e vou dizer pra você agora que tá aí, se você é novo aqui e ainda não escutou essa. Não aceita crítica construtiva de uma pessoa que nunca construiu nada, porque isso é uma coisa péssima. Agora, você pode aceitar uma crítica construtiva de pessoas que estão no caminho. Então, assim, filtra, filtra bastante. Não vai ficar aceitando crítica construtiva de uma pessoa que tá na merda. Não vai aceitar crítica construtiva de quem não faz. De professor que não coloca em prática, de pessoas que não têm sucesso, de mentores que não realizam, de gente que só conversa, que só tem isso aqui, ó, muito gogó. Tá? Então, não faz. E às vezes, inclusive teu pai, inclusive tua mãe, inclusive tua família, porque eles têm um trauma lá atrás e eles não querem que você faça alguma coisa. tá? Isso é muito sério. Às vezes o teu pai ficou frustrado com um negócio que ele abriu e deu errado, ele não quer que você abra o teu. Às vezes a tua mãe tentou ser cantora e não conseguiu, se frustrou e não quer que você cante. Às vezes alguém da tua família tentou ser locutor, não conseguiu, deu errado, ele não quer que você seja. Cara, o fracasso do outro não quer dizer o seu fracasso. E cada um é cada um. Então, não leva essa bagagem negativa contigo. Aproveita apenas o que você pode aproveitar do feedback. Tá? Então, não aceita crítica de pessoas que nunca fizeram porra nenhuma ou que estão na merda. Meu, sai fora dessa vibe. Vai ouvir pessoas que estão no caminho de sucesso, vai ouvir pessoas que estão realizando, que estão fazendo ou que já chegaram onde você quer chegar, que estão no caminho que você quer trilhar, que estão fazendo coisas pra evolução. E isso serve pra todo mundo. Se teus amigos, aquele amigo que só bota defeito em tudo, que nunca tá bom, que ele não tem uma palavra pra te elogiar, que morre de inveja, morre de ciúmes, controla teu tempo perto dessas pessoas, porque essas pessoas estão te alimentando de negativismo. Sai fora, começa a conviver com pessoas que estão no caminho, tá? E isso é muito importante. Vai buscar conhecimento de pessoas que conhecem e que fazem. Não vai buscar conhecimento de teóricos que nunca aplicaram. Por exemplo, vou dar um exemplo. Ah, eu vou buscar fazer um curso de locução com um locutor que não tem, que não faz nada, que ele só estudou, ele fez só um SENAC, mas ele não faz nada, ele não trabalha em rádio mais porque foi mandado embora, ele não, ele tá aposentado porque ele não conseguiu mais trabalho, ele não tem home studio, ele não grava comercial, ele não faz por nenhuma, mas ele quer me dar conselhos do mercado. Desculpa, essa pessoa, ela tá ultrapassada, ela não serve pra te dar conselhos, ok? Então, assim, a minha dica é vai buscar conselho, vai buscar mentoria, vai buscar conhecimento, vai buscar entender e ouvir pessoas que estão no mercado, que estão no campo de batalha, que estão fazendo e que estão tendo resultado. isso faz toda a diferença no processo, ok? E aí? Ah, Nádia, mas me magoa. Meu, para, sai dessa vibe, muda de faixa, porque existem faixas de vibração aqui, a energia é muito poderosa. Sai dessa energia, não fica focado no que um hater... Já pensou, gente? Se eu... focada em um aluno que não gostou do meu feedback, se eu fosse ficar focada em uma pessoa ou duas pessoas que comentaram negativos nos meus conteúdos, ou se eu for ficar focada numa pessoa que não gosta porque eu falo um palavrão, eu falo, porra, caralho, enfim... Já pensou, se eu for gastar a minha energia, que eu poderia estar gastando com alunos que querem feedback, que eu poderia estar gastando com pessoas que gostam do meu conteúdo, que eu poderia estar gastando com pessoas que querem o meu bem? Já pensou se eu for ficar perdendo o meu tempo com um comentário negativo? Com dois comentários de haters? Gente, isso não existe. Então, é pra você que tá aí. É a mesma coisa. Sai fora dessa vibração. Não acredita em pessoas que... Porque assim, ó... Vou dar o meu exemplo. Quando você tem 30 alunos, ok. Poxa, 30 alunos não é muita coisa. 30 pessoas que acreditaram no teu trabalho, e você tá tentando fazer o teu melhor. Aí, de repente, você tem 100 alunos. Não, 110. Aí, você fala, porra, 110 é muito mais do que 30. Quer dizer que você tá fazendo alguma coisa certa, né? Aí, de repente, você tem mais 200. Porra, são quase 400 pessoas. Aí, vem alguém e fala assim, ah, mas eu não acredito. Ah, mas eu não sei. Ah, mas eu tô em dúvida. Aí, eu falo pra essa pessoa, sabe o que você faz? Você tá em dúvida? Vai conversar com essas 400 pessoas que estão fazendo. Porque não é possível que essas 400 pessoas que estão satisfeitas, estão fazendo, estão no processo, estão evoluindo, elas estejam mentindo. Você pode conseguir que 10 pessoas mintam, que falem alguma coisa que elas não sentem. Mas você conseguir que 400 pessoas falem mentira? Então, gente, é a mesma coisa pra você que tá aí. Se você teve um feedback negativo, vai e pede mais 5 feedbacks. Aí, você analisa se esses 5 feedbacks também foram negativos, aí você tem aí um ponto de alerta, aí acende uma luz. Hum, tem alguma coisa aqui, cara, eu preciso realmente mudar isso daqui, isso daqui, isso daqui, porque 5 pessoas falaram a mesma coisa. Olha só que legal isso, né? Você tá na dúvida ainda, aí você foi pedir o feedback mais 2, 3 negativos, 3 positivos, vai e pede feedback de mais 5, pra você desempatar esse jogo e você entender o que você precisa melhorar. E mesmo assim, gente, tem um feedback negativo que às vezes faz a gente refletir, porque às vezes aquele um feedback negativo foi de alguém que teve coragem de falar a verdade. É ou não é? Então assim, você pode aprender com feedback negativo, mas você não pode aceitar crítica de pessoas ridículas, que não fizeram nada no que você tá caminhando. Então vai e olha pra aquela pessoa. Se aquele feedback é de uma pessoa idônea, é de uma pessoa que realmente você acha que ela tá no caminho e ela tá construindo algo, ela é uma pessoa que tá no processo, vale a pena você ouvir. Vale a pena. Entendeu, gente? Agora, se eu olho lá, é um comentário do moleque de 16 anos que tá na internet fazendo merda, que não quer nada com nada. Entendeu? O que eu vou dar ao ouvido pra uma pessoa dessa? Desculpa. Nunca vai ter credibilidade. Agora, se é uma pessoa idônea, ó, inclusive, eu tive uma pessoa que se ofendeu com uma coisa que eu falei sobre sotaque. Eu falei da questão do sotaque do Nordeste, falei que o sotaque nordestino é um sotaque mais difícil de você neutralizar. E de fato é, ele é o sotaque mais rico do Brasil, é o sotaque mais gostoso e porreta do país. Então, ele é mais difícil mesmo, é como se fosse o nordestino, ele tem um, como se fosse um dialeto dentro do país. Então, ele é um sotaque mais difícil de ser suavizado do que o sotaque paranaense, por exemplo, ou, enfim, tanto o carioca quanto o nordestino. São sotaques mais difíceis de ser neutralizados, tá? E aí, a pessoa se ofendeu. A pessoa se ofendeu porque eu falei isso. E aí, gente, eu entendi aquilo e eu falei, ah, eu acho que eu posso melhorar o jeito de falar isso, porque talvez não pegou legal, porque talvez eu falei de uma maneira muito direta e eu tenha que falar de uma maneira mais explicativa, porque não soou legal. Então, assim, gente, todo feedback, ó, meu filho me dá feedback, ele tem 16 anos, ele foi editar meus vídeos e ele falou, ó, você tá falando muito, tá e ok, vamos parar. E eu peguei e anotei, olha, tá e ok, e é o feedback de um adolescente. Então, assim, não importa. O que importa é você saber o que que você vai ouvir e o que que você vai descartar. Bota um filtro aí e, cara, ouça o que te faz crescer e deixa pra lá o que te faz descer. Não importa, entendeu? E, claro, analisa. Essa pessoa tá fazendo isso pra te ajudar. Ela tá fazendo isso pro teu crescimento ou ela tá fazendo isso pra te derrubar? então pensa, analisa e reflita sobre isso porque é muito importante, tá, gente? É muito importante a gente. Sabe aquela oração da serenidade? Senhor, como que é, gente? Dá-me, dá-me serenidade pra compreender as coisas que eu não posso mudar, pra daí me dar sabedoria, aceitação, serenidade pra aceitar as coisas que eu não, pra mudar as coisas que eu não posso mudar, pra aceitar as coisas que eu, não, pra mudar as coisas que eu posso mudar, pra aceitar as coisas que eu não posso mudar e sabedoria pra diferenciar uma da outra, não é isso? Então, assim, gente, a gente tem que ter sabedoria pra gente saber diferenciar o que que tá levando pra frente, o que que tá levando pra trás e também pra perceber nas pessoas o que que elas estão querendo com isso, tá? E lembra, nunca vai dar ouvidos pra uma crítica construtiva de uma pessoa que não constrói nada, isso não te leva a lugar nenhum, discernimento, a gente precisa de discernimento, é isso mesmo, Renata, a Renata me deu a palavra ali. É, e aí, pra finalizar, pra fechar esse assunto, tá? Pô, não vai buscar uma pessoa de referência, uma pessoa que você admira, não vai buscar um mentor, não vai buscar um professor, não vai buscar alguém na tua vida que não esteja onde você quer estar ou tenha passado daquilo. Eu, por exemplo, quando busquei minha mentora de dublagem, eu fui buscar a pessoa que tava no lugar que eu gostaria de estar, que é a Mabel César, por exemplo. Gente, ela é voz feminina padrão da Rede Globo, ela tá no lugar que todas as dubladoras gostariam de estar, ela tá no lugar onde todas as atrizes, atrizes e locutoras gostariam de estar. Desculpa se você tá aí, você não gosta da Globo, mas a Globo é o padrão de qualidade do Brasil. Gente, vocês podem questionar o jornalismo e o posicionamento da Globo, mas a qualidade da Globo é inquestionável, não há o que questionar ali. É a televisão de maior qualidade dentro do país, de TV aberta. Então, não há questionamentos. Quando eu falo padrão Rede Globo, se diz com relação a isso, então assim, quando você vai buscar alguém pra você seguir, pra ser tua referência, busca alguém que tá onde você gostaria de estar, tá? Então é mais ou menos isso que você tem que levar dessa live de hoje pra você, tá? Aqui ó, a voz do Will tá perguntando assim, Nádia, no início da carreira de locutor, é pecado tentar fazer dinheiro no volume de gravações? Ou eu, não, você pode fazer o que você quiser. Você pode cobrar o quanto você quiser, você pode fazer o quanto você quiser, mas dentro do meu curso, eu dou ferramentas pros meus alunos começarem no mercado cobrando a partir de 150 reais, né? 200 reais. Por quê? Porque esse é um cachê super razoável, médio, e que é aceitável. Eu não, eu, os meus alunos, eles não têm ferramentas pra cobrar 10, pra cobrar 15, 30, eles cobram se eles quiserem. E se eles fizerem isso, é porque eles querem fazer. Porque eu dou todo o conhecimento, todas as ferramentas pra ele, inclusive clientes e tudo mais, pra que eles tenham ferramentas pra cobrar mais e pra se valorizar. Porque assim, você cobrar 10 reais 5 reais e você querer entrar em mercadão de voz é você dar um tiro no teu pé. Você não vai conseguir clientes melhores lá na frente, a não ser que você se reposicione depois e gaste muito dinheiro com isso. Por quê? Porque quando o teu nome tá no mercadão da voz e você tá fazendo por cincão, quando que você vai conseguir um cliente de 200 ou de 300 ou de 500 ou de 600 ou de mil? Porque o cara vai ver tua voz lá, ele vai falar, meu, tua voz é de 5 reais. E desculpa, depois que você bota preço de 5 reais na tua voz pra você voltar atrás, mano, só se você banhar tua voz com ouro. Pra daí você agregar valor e mudar o teu posicionamento. É dar um tiro no pé, tá? Então, a minha dica é que você não faça. Então, assim, gente, não dê tiro no pé. Você, dentro do curso Locução Essencial, vai ter ferramenta pra cobrar mais caro. E se você tá aí na tua cidade e você tá com essa insegurança de perder os clientes e tá se subvalorizando, começa a se questionar sobre isso, porque isso é você não acreditando no teu trabalho. É você se subvalorizando por medo e por insegurança. Então, cuida com isso, tá? Cuida com isso, porque isso pode fazer você se desvalorizar. Gente, o mercado é gigantesco e o cliente paga, tá? Talvez você não tenha colocado preço porque você ficou com medo, mas o cliente paga. Então, busca clientes que paguem, ok? Isso faz toda a diferença. É possível fazer um bom trabalho morando no interior do Rio Grande do Norte? Claro que é possível, Malu! Você pode fazer um bom trabalho de qualquer lugar do Brasil, gente! Ó, eu vou falar uma coisa pra vocês. O lugar onde você mora, desde que você tenha uma internet, não interessa onde você mora. Você pode vender pro Brasil inteiro e pro mundo inteiro. Então, é uma questão de posicionamento, não é uma questão de onde você está morando, tá? Então, não se preocupa com isso. Não se preocupa com isso. Eu cresci aqui na periferia do Piauí, passei por muitos problemas e a necessidade de fazer dinheiro é muito mais prioritário do que desconstruir conceitos ou perder tempo me lamentando. Exatamente, Anderson. Parar de lamentar, gente! Parar de lamentar e partir pro abraço. E partir pra cima e pegar os nãos e fazer uma limonada. A mensagem de hoje é a seguinte, pega os nãos e faça uma limonada com eles. Pega o desafio e torna ele uma oportunidade. Olha pra aquele não e usa aquilo pra evoluir. Leva pro crescimento. Eu peguei todos os nãos da minha vida e botei como combustível na minha jornada pra eu me virar. Então, é isso que você tem que fazer. pega os nãos, assimila o que for bom pra você, tenha serenidade pra discernir isso, lida com isso. Se precisar dar uma boa chorada, dá uma boa chorada, pega e leva como combustível pra você crescer. E bora pra cima, gente! Bora pra cima! Aqui, ó, clientes que pedem algum tipo de reunião presencial pra um trabalho grande, assim, tá? Ó, é o seguinte, trabalhos grandes normalmente tem direção, né, que seja por Skype e é muito importante essa reunião, tá, gente? Porque a gente fica sabendo exatamente o que a turma criativa quer e o resultado do trabalho é muito melhor e as coisas evoluem muito melhor com essa reunião, tá? É muito importante. A voz do Will perguntou o seguinte, vale dar a primeira locução de brinde pra ganhar o cliente? Isso é uma estratégia de marketing, é uma estratégia de venda, é igual degustação de supermercado, você dá um pedaço do queijo, a pessoa gosta e ela leva. Então, isso faz parte de uma das estratégias de marketing pra venda. Dá pra fazer sim e é muito legal fazer, tá? Você pode também fazer um teste e isso já dá ao cliente uma grande possibilidade de gostar ou não da tua voz, tá bom? Gente, esse foi o Café com a Nádia de hoje, obrigada! Foca no teu objetivo, tá bom? Não desvia, uma coisa que me dá clareza, uma coisa que me dá clareza pra eu lidar com os não, é os meus objetivos e as minhas metas. Então, eu não desfoco deles, foca, foca na tua meta, acorda todo dia e olha pra ela, lê aquela meta, não deixa nada te desviar do teu caminho, não importa se é falta de dinheiro, se é falta de grana, dane-se. Aliás, você que tá com problema financeiro aí, tarefa pra você, fazer a lista do podcast 004 do Ganhe com a Voz, ó, procura lá no Spotify, Ganhe com a Voz 004. Por favor, assistam, faça a lista, é uma lista que mudou minha vida, mudou minha mentalidade, abriu minha cabeça, faz pra você porque vai te ajudar, tá bom? Beijo, meu povo! Mua! Mua!